Dentro do Zohuan, você consegue criar grupos. Os grupos permitem você compartilhar os documentos de forma mais simples e enviar e-mails para um grupo específico, certo? Então vamos adicionar um grupo. O nome do grupo, colocamos aqui vendas, um departamento de vendas da empresa, por exemplo, quem que vai ser o gestor desse grupo, o moderador? Vou colocar aqui o Matheus, que é um usuário já da organização Zohuan e os membros que pertencem a esse grupo. Colocamos o Rodrigo, vamos ver também, The Brand, que é o administrador principal. Ok? Você pode colocar uma descrição aí, o que representa esse grupo e adicionar. Após adicionar do grupo, você consegue, dentro da parte de grupos, fazer a adição, adicionar os membros que pertencem ao grupo e você tem o botão de mais aqui para adicionar mais utilizadores de forma rápida. Ok?